Tem fogo do Espírito Santo aí ou não tem? Estamos na terra pra pregar a paz do amor Somos filhos de Deus, o nosso Pai nos enviou Estamos na terra pra pregar a paz do amor Somos filhos de Deus, o nosso Pai nos enviou Fogo no pé, fogo na mão, avivamento pra nação Fogo no pé, fogo na mão, avivamento pra nação Fogo no pé, fogo na mão, avivamento pra nação Fogo no pé, fogo na mão, avivamento Fogo, 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 isso daqui tá muito Fogo, 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 receba agora esse Fogo, 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 isso daqui tá muito Fogo, 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 esse é pra agora esse fogo, 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 fogo Irmã, vigia nesse WhatsApp, vigia nesse Instagram, irmã Vambora, se liga nesse manto aí, ou na presença de Javá Jesus Cristo é muito bom e hoje ele vai te usar Saia do zap zap, desliga o celular Tem que prestar atenção no culto, no culto você tem que orar Tem que se ligar no manto, no manto se desenhorar Fica ligado no manto, no pai, no filho e no espirito santo Fica ligado, fica ligado No pai, no filho, no espírito santo, fica ligado no manto, não fica ligado no manto, não fica ligado Foi tudo, tudo pelo reino é claro 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 Poder criativo, visão poderosa, capacidade pra determinar O próximo passo varão, o nome disso é Malcutá Poder criativo, visão poderosa, capacidade pra determinar O próximo passo varão Foi tudo, tudo pelo reino é claro 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 Pregando a palavra, sabão do eu, morrendo do céu, eu vou proclamar Pregando a palavra, sabão do eu, morrendo do céu, eu vou proclamar Foi tudo, tudo pelo reino é claro 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 É claro que é tudo pelo reino do seu Jesus Primeira Coríntia 1031 Quer cor mais, quer bebais ou passar de qualquer outra coisa Fazer tudo para a glória de Deus Aleluia! 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 Amém.